Cara, tu já deve ter falado disso, talvez até várias vezes, mas tem um lance que tu protagoniza, cara, que é um que tu vai chutar uma bola assim, dá-lhe um bicão no... Um bicão não, pega com a trava no peito do Benzema, cara. Caralho! Esse daí, quando eu ouviu, eu fiquei... Caralho! Matou o cara! E é interessante que assim, logo depois que você mostra a tua cara, tu faz uma cara de caralho! Puta que pariu, cara! O que passou na tua cabeça nessa hora? Cara, é muito... Tu faz uma cara de... Putz! É, essa foi foda. Eu entrei pilhado nesse jogo, né, cara, que... Contra a França, e fazia um tempo que a gente não ganhava da França. Continua fazendo, cara, a gente não ganha da França, cara, é a coisa. E eu entrei com muita vontade, né, e tal. E... Quando eu vi, assim, o Benzema, ele recebe uma bola, e a bola sobe assim, ele vai dar um chapéu, antes, né, no Lucas Leiva. E aí, quando ele deu um chapéu, eu falei assim, caraca, a bola tava no ar, assim, eu falei, eu vou arregaçar essa bola, né, eu vou estourar essa bola. Porque subiu aquela rivalidade, né, aquele sangue nos olhos, né, falou assim, quer brincar aqui, né, tipo... Só que eu mirei só a bola, né, velho, e aí, na hora que eu... E eu sou muito elástico, a bola tava em cima, eu devia ter de cabeça, né, mais rápido. Eu fui com o pé, e ele foi com a coxa, ele foi mais rápido que eu, e aí, já era, né, porque o pé subiu, e aí... E como na minha cabeça tava, pô, eu fui pegar a bola, né, e quando o juiz me expulsou, eu falei, pô, caraca, não era pra isso tudo, né, eu pensei. Aí, depois eu saí do jogo, cheguei em casa, no meu banho, aí fui ver o lance novo, falei, pô, deixa eu ver o lance lá. Falei, caraca, que porra eu fiz aí? Eu dei muita risada na hora, né, mas depois eu... É... Porque eu não acreditei que eu tinha feito aquilo, assim, foi muito... Sim, sim. Foi muito extravagância, né, muita... Muita vontade, né. Na câmera do jogo tem um ângulo, assim, que você tá de costas e tal, e aí, tá, aí tu pega ele, aí tem um outro ângulo, assim, que mostra o teu rosto, e eu fiquei assim, tu faz uma cara meio... Caralho, assim, meio assim, ih, rapaz, nossa, escapou, é, peguei no peito do cara, que pegou mesmo. Não, mas, pô, foi... Te deram esporro naquele dia? Pô, pior que não, pior que não, os caras foram parceiros, é, porque os caras, pô, me conheciam, eu sabia que, assim, antes que tivesse sido pra pegar mesmo, né, eu tivesse sido melhor, mas nem... Nem foi, né. Nem foi, nem foi. É isso, teve só uma coisa que é comum, hoje em dia, nessa área da imagem, né, que, assim, todo, assim, todo jogador, é raro quando o jogador faz uma falta e ele concorda, né, é raro. Quando acontece, você sabe que foi muito sério, quando acontece, ah, isso aí, tomou o amarelo e ficou de boa, porque era pra ter tomado o vermelho, tá ligado? Mas aí, mas existe muitos casos que rola uma... Às vezes, cara, a gente vê o jogador correndo, aí vem outro e o cara se afeta na cara do maluco, assim, mas vai fazer o que? Na hora, o cara não se liga que foi violento, né, mas aí vendo aí o bagulho, cara, foi, né, eu arrebentei o maluco aí. Teve um lance, foi, foi no jogo do galo, isso. Ah, sempre. Que o Guga saiu com a barriga toda arrebentada, né? Pô, ele foi voado na barriga. É, toda arranhada a barriga por um lance que teve lá, que na hora ninguém achou que ia ser nada, sabe? Então, isso deve acontecer bastante, né? Não, bastante, bastante. Mas na alfadora, pegou e foi feio, o juiz que não quis pulsar. Ah, tá, nessa daí foi feio, agora o chute no badalo tá tranquilo, né? Foi carinho. Carinho. Foi só com carinho, pô. Não, acontece muito, né? Tem uns caras que são maldosos mesmo, que realmente usam da malandragem pra escolher o melhor momento, pra dar uma chegadinha e tal, né? Mas na maior parte do tempo é algo que acontece devido à adrenalina, devido à vontade de querer chegar na bola, o cara chega mais rápido. Então, são poucas as situações que é maldade mesmo. Pelo menos é o que eu imagino. Então, acredito.